No último dia 13, ou nos dias 13 e 14, aconteceu em Brasília a Marcha das Margaridas, onde nós tivemos a presença de praticamente todo o estado do Ceará. Russas não foi diferente, tivemos aqui uma comitiva de mulheres que estiveram lá em Brasília, representando o nosso município e também o estado do Ceará. Hoje, inclusive, está acontecendo aqui uma reunião na sede do sindicato com a Leiciane, pessoas que lá estiveram em Brasília, exatamente para fazer uma avaliação da Marcha das Margaridas, como é que foi a marcha, o que realmente foi debatido, o que foi discutido e como é que foi a viagem. Nós estamos aqui por isso, vamos conversar com essa senhora que está aqui, são pessoas que estiverem lá em Brasília, eu sei que a gente pode ir mais para cá um pouquinho. Qual é o nome da senhora? Francisco Carlos de Jesus. A senhora foi a senhora de qual comunidade? Estudar a Lagoa do Tô. Como é que foi a viagem? Foi uma viagem boa? Foi uma viagem muito boa, foi muito bonita, uma loja muito boa, uma loja muito boa, foi ótima. Nada reclamar da viagem? Nada reclamar da viagem, foi muito bom. Apesar de ter sido praticamente dois dias de viagem, não teve mais cansaço, não teve cansaço? Não, mas não tivesse ido aí ainda. E de novo, né? De novo. Pois aí, a senhora de onde, que é uma de boa comunidade? De Bóba de Simples. De Bóba de Simples. Eu conheço ela, mas o público, às vezes, não conhece o nome dela. Lúcia, Maria Lúcia. A senhora foi também ao Brasília? Foi. Como é que foi a viagem? Foi ótima. Foi uma viagem, é a segunda vez que eu vou, não sei se na próxima marcha, se eu tô com saúde, se eu vou com TI ou não. Mas se eu tiver com saúde, pode fazer. Pode não. Não sei, quem sabe é dele. Na dormida lá, porque ninguém roncou não pra perturbar a senhora? Se roncou, eu não roncou, hein, não. Nossa, ainda bem que o repórter não foi. A questão da senhora aqui também, como é a da senhora? Alice de Souza. Alice de Souza, de qual comunidade? Cinco Paraíso. Cinco Paraíso. Tá ligado, Cinco Paraíso. Aliás, nós estamos aqui, gente, ao vivo, viu? Ao vivo, através da TV Truvão, pelo Facebook, nós estamos ao vivo. E como é que foi a viagem? Tranquilo lá? Tranquilo. Foi a primeira vez que eu fui, gostei muito, né? Tinha muita gente, todo mundo se entendeu dentro dos ônibus. E também lá no local, no espaço que a gente ficou, foi muito gratificante. Eu gostei muito. Foi um aprendizado muito grande pra minha vida. Se fosse, agora de novo, você iria novamente? Iria novamente. Mas daqui a três anos, deve ter aí, vai de novo. Se Deus quiser, vai de novo. Ah, beleza. Agora vamos abrir pra uma vaga masculina? Foi essa aqui ou foi essa aqui? O coordenador disse que dá muito trabalho? Foi isso aqui, Adilou? Nós estamos ao vivo. É verdade, você vai falar de uma vaga que dá muito trabalho. É brincadeira. É brincadeira. Mas como é que foi a viagem? Gostou da viagem? Gostei. A viagem foi muito excelente. Do banheirismo e do agradecimento da direção do sindicato. E se tiver outras marchas também, eu quero participar. Essa foi, eu tinha participado de dois gritos da Terra em Brasília. Eu já mais me mostrei da margarida, eu não tinha ido ainda. E fui essa que encostei, eu sou assim, da minha expectativa. Essa foi a primeira vez que o senhor foi, né? Lá vai gostar de cuidar da margarida. E a próxima? A próxima. Se a gente for convidar, a gente vai cuidar da gente mais. Com certeza. Tá certo. Mas e com uma voz masculina aqui, você tá vendo? Como o senhor? Matheus. Seu Matheus, rapaz. Seu Matheus também. Foi pra viagem, seu Matheus? Também. A primeira vez foi de flores. Uhum. A primeira vez que eu fui a esta marcha, né? Lá nós tivemos, chegamos lá na terça-feira, em volta das 10 horas da manhã. Durante agora esta tarde, tivemos, teve a oficina, teve a oportunidade de participar. Ontem teve a oficina falando sobre o feminicídio, sobre o meu corpo e o meu território, onde há parte dos índios, né? Tivemos a oportunidade de conhecer várias culturas de outros estados, nós não tínhamos esse conhecimento. E realmente foi uma viagem que a gente tirou muito... Essa idade do senhor Brasília foi a primeira vez? A primeira vez. O que é que o senhor viu e achou lá em Brasília? Achou, assim, de importante? Bonita a cidade? É, realmente é uma cidade muito bonita. Apesar que dentro do Brasil a gente vê pouca coisa, né? Porque uma maior parte da gente passa dentro do ônibus. A mesma coisa que foi muito gostoso. E lá de aquela vendinha, chegar lá no embaixado das esplanadas, né? Do prédio do Bombeiro, realmente é uma cidade muito bonita. Aliás, já criaram uma piada uma vez, perguntando qual era o carro que conduzia mais gente com a ruta, o carro, né? Isso ali é a Brasília. Não tem a Brasília? Você conhece a Brasília? É. Pois é, né? Aqui, por essa senhora, também tem uma Brasília? Qual é o seu nome? Socorro. De onde? Timbabu, na cidade. Timbabu também aqui com a gente. Nós estamos aqui ao vivo. E aí, a viagem tranquila? Gostou? Tranquilo. Gostei. Gostei muito. Foi uma viagem muito boa. Muito aproveitativa. E só tenho a agradecer. Pretendo ir de próxima vez, que vier, Deus quiser. Tem que agradecer a Licinha, as meninas que foram com a gente, o Diva e tudo junto. Que se atendam tão bem. Tem que agradecer todo mundo. Como é que é a sensação de uma viagem assim durante o ano e dormir dentro do ônibus? É boa. É boa. Aqueles caras que mudam, não, que enchem o saco. Não. Às vezes aparecem assim, assim. E ronca bastante, né? Não, tia, não. Aí perturba muito, né? É. E essa daqui também foi com você? Foi com hoje. E ela foi a primeira vez? Foi a primeira vez. Aí gostou? Gostei. Foi gratificante. E de novo? Quero ir de novo. Se Deus quiser. Tem que arrumar outro anvil nesse, na próxima. É. Foi muito bom. Graças a Deus. A gente conheceu muitas pessoas novas, muitos escultores. O artesanato também tinha bastante. Várias coisas que as pessoas produziam, né? E levavam pra lá pra demonstrar. Foi muito bom também. Nossa turma muito organizada. Graças a Deus. Eu trouxe ela. Ok? Essa aqui não vai se livrar não. Eu não conheci essa coisa aqui, entendeu? Ela aqui gosta muito de falar, sabe? Ela falou bastante da reunião, né? Falou também da viagem, né? O que aconteceu na viagem? Como é a nossa senhora? Doracy. Doracy. Conheça uma pessoa chamada Doracy ali. Doracy, aí como é que foi a viagem? Gostou da viagem? Gostei. Nada reclamado? Foi diferente da primeira. Não, tudo foi muito bom. Foi diferente da primeira. Porque assim, foi... As pessoas diferentes, né? Aí agora eu descobri outras pessoas. As pessoas mais amizadas. As pessoas diferentes. Não as que foram a primeira, né? É bom quando a gente chegar lá que você conversa com alguém. De onde é você? Lá do Ceará. Aí vai querer saber qual é a cidade, né? As Índia, né? Os filhambolas. Nós tiramos fotos juntos. Boa. Foi pessoas, né? Muito bom. Graças a Deus que foi muito bem. Tanto a Ilha e como o Daí. Nós vêm muito bem receber. Agradeço a Leiciana também pelo... Sempre a ocupação que ela tinha, né? De fazer reunião. Teve uma pessoa que chegar ali na sala. Bora tirar um cliente de sorteio. Leiciana só vai fazer sorteio. Mas é em pronta a marcha das margarilhas. Claro que tem que fazer isso, né? Porque... Ela é muito criativa também, né? Ela passa a sair todo mundo ajudando. E a gente trabalha junto. Mas ele não tem a mesma criatividade que o outro tem. Ele tem mais a criatividade, assim, pensar melhor nas coisas. Aliás, a Leiciana, quando eu entrei lá na sala da secretaria, já é uma coisa totalmente diferente. Me organizar. Diferente da época do Aldenou, que era o presidente lá da sala, da sala da secretaria. Domingo Aldenou, que hoje é o presidente do sindicato. Está aqui para essa carreira de milho bastante. Estou falando aqui brincando, certo? Leiciana, favorecendo. Vamos conversar com a Leiciana. Ela que é a secretária de... Da secretaria de mulheres, né? Fez hoje aqui uma reunião. Satisfesa com a viagem, Leiciana? Sim, graças a Deus. Aquilo que você esperava. Sim. Superou as minhas expectativas, né? Em relação às pessoas que foram participar, que se dispuseram a participar. A gente faz um convite, mas não é todo mundo, às vezes, que acerta. A gente também fez um olhar que fosse representação de várias comunidades, que não fosse nem só de um campo. E também que não fosse só homens, ou só mulheres, ou só jovens. A gente fez um olhar que abrotei todos os critérios. Jovem, mulheres, homens, terceira idade, pessoas do assentamento, como você já falou aqui com a Cosme. A Cosme, ela é uma jovem lá do assentamento. Tivemos representação aqui da sede, as senhoras que sempre assistem às reuniões. E tudo isso aconteceu no coletivo. Apesar de eu estar hoje à frente da secretaria de mulheres, se não fosse a união, o empenho de toda a diretoria do sindicato, e principalmente da presidência do sindicato, não do senhor ordenou, talvez a gente não tivesse realizado, não tivesse sido o sucesso que ela foi. Nós tínhamos uma pauta muito rica, mas infelizmente o governo dele só recebeu a pauta, protocolou, mas ele não nos deu nenhuma resposta. E hoje a pauta da Marcha das Margaridas, ela ficou com a pauta de iniciativa livre. Iniciar a iniciativa livre com governadores, senadores, deputados, que dialogam com os movimentos sociais e que acreditam na Marcha das Margaridas. Através dessas pessoas a gente vai tentar implementar a pauta da marcha, de fazer com que elas cheguem às comunidades, aos assentamentos, às comunidades indígenas, aos quilombolas, aos trabalhadores rurais e às trabalhadoras rurais, nos diversos cantos do nosso país. Você falou, inclusive, Lícia, já tem uma série de programação pela frente já, você falou que dia 15 vai ter uma festa, um dia com as mulheres da zona rural. Eu acho que esse dia aqui vai ser o melhor, porque deve ter até churrasco nesse dia. Por que o sentido, né? Não sei se vai ter o churrasco, mas a gente pretende fazer uma comemoração em alusão ao dia 15 de outubro, que é o dia da trabalhadora rural. E aí a gente não quer deixar esse dia passar em branco, a gente está pensando em fazer algumas palestras formativas, né? Algumas coisas que as mulheres possam tanto comemorar, mas também que elas possam aprender. Qualquer importância com as palestras esse ano. Aldenor, por favor, você tem aqui o presidente do Sindicato, dá uma palavra para ver o Aldenor, mas a gente encerrar aqui. Aldenor, passo por meio da reunião. Você não foi para a viagem, não? Ficou apenas acompanhando de longe, né? Mas sabe do que aconteceu na viagem, viagem tranquila, é uma viagem positiva para você. Isso, pois é, de longe não de perto, né? Porque a gente, a comunicação ia sendo feita, mas essa avaliação nossa, feita dentro do nosso movimento sindical, ela sempre tem que acontecer. Essa é uma avaliação bem coordenada pelo Leiciano, agora assim foi com a diretora, cumprir o papel e essa avança da consciência, não das mulheres, como do conjunto do movimento sindical. Nós hoje estamos fazendo isso, estamos dando essa, dentro dessa nossa compreensão, que o nosso movimento, ele renove, né? Faça isso, quer dizer, um grupo aqui todo mais novo, já sabia mais ou menos de que ia fazer, foi bem planejado, não houve esse, ai, sempre, ai, sempre, aquele jeito de algumas coisas não dar certo, isso é comum, né? Quando se luta com pessoas, né? Viaja longe, mas acho que eles foram conscientes, muito conscientes do que eu fazer. A avaliação foi muito boa, esse é o papel dela, a luta é isso, né? Novas, novas marchas virão aí pela frente, né? O sindicato está sempre empenhado também, está participando de ajudar. É, e outras lutas, assim, porque nós, a Margem da Margarida, ela é uma marca de força dentro do movimento sindical, como todas as mulheres, essa união no campo da cidade hoje. Precisa que a gente entenda isso, que isso é colocado o tempo todo, tem que ser um coletivo, mas temos que tratar com as mãos dadas o tempo todo, principalmente nesse momento. A gente tem que pensar na gente, não tem que pensar em um governo, mas tem que pensar em fazer a nossa parte. Nós fazemos isso, né? E essa organização da mulher hoje, dentro do movimento sindical, ela foi fundamental de algumas épocas para cá, porque foi uma época que as mulheres não podiam se associar, só os esposos, né? Então, essa criação, essa coordenação que ela foi avançando, ela é muito valiosa, e termina hoje, né? Uma das organizações de massa mais forte do país, que é a Margem da Margarida. Ok, está importante essa conversa aqui com o Aldenor, presidente do sindicato, participando também dessa reunião importante, aqui no auditório do sindicato. Com as imagens hoje, nosso amigo Dedé, me ajudando aqui, auxiliando, trazendo as imagens para você, levando o leão para a sua TV, Truvão, a TV do seu coração.